Música O país tem uma nova legislação que altera o Código de Processo Penal e oferece mecanismos alternativos à prisão preventiva para réus primários. A medida pode beneficiar e colocar em liberdade milhares de presos provisórios. Qual a eficiência dessas mudanças? Elas podem evitar, por exemplo, a reincidência? Este é o principal tema de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amarges. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Bruno Teixeira Lino, da Vara de Execuções Criminais, da comarca de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Doutor Bruno é magistrado há 11 anos e já passou por quatro comarcas, Belo Horizonte, Brumadinho, Vespasiano e agora Ribeirão das Neves. É também autor do livro Prisão Temporária, da editora Mandamentos. Doutor Bruno, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Quero agradecer a Amarges, na pessoa do juiz Bruno Terra Dias. Muito obrigado. Muito bem. Nós teremos também, como o senhor sabe, no nosso programa, os dois quadros, o pensamento universitário em que estudantes de faculdade de Direito, hoje da faculdade de Estácio de Sá, vão me ajudar a entrevistá-lo. E no último bloco, o pensamento literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas o nosso assunto são essas mudanças no Código de Processo Penal, visando aí a questão da prisão preventiva. O que mudou realmente, doutor Bruno? No dia 4 de maio de 2011, nós temos a nova lei 12.403, que entrará em vigor no dia 4 de julho de 2011. Então, 60 dias para entrar em vigor. 60 dias. No próximo dia 4 de julho, nós estaremos com a nova lei que altera profundamente a matéria relativa à liberdade, à prisão, à liberdade provisória, sobretudo colocando esta matéria no seu devido lugar, por ser a prisão uma matéria de exceção. Nós temos que priorizar as medidas cautelares para afastar as prisões provisórias. Seriam penas alternativas? O que são medidas cautelares? Não, ainda não se trata de pena. Na verdade, é a prisão cautelar, é aquela prisão que antecede o julgamento. Nós temos no Brasil milhares de pessoas aguardando julgamento. Estão presas provisoriamente. Devem ser a maioria que está nos presídios ou nas cadeias. Nós temos um percentual bastante considerável em torno de 45% de presos provisórios. Quase a metade, né? Em Minas Gerais, nós temos 50 mil presos para 30 mil vagas e em torno de 45% de presos provisórios. Será feita uma análise para verificar a possibilidade de substituição desta prisão cautelar por medida cautelar. Ou seja, o preso deixaria a prisão, o presídio, com uma medida alternativa enquanto aguarda o seu julgamento. Quais seriam essas medidas no lugar da prisão, por exemplo? Nós temos várias medidas elencadas na nova lei. Nós podemos citar aqui o comparecimento periódico ao fórum, em juízo. Nós temos ainda o recolhimento noturno na própria residência. O afastamento... Isso é prisão domiciliar? Você falou de recolhimento noturno? Seria uma espécie de prisão domiciliar. Não ficaria no presídio, poderia ficar recolhido em casa, não é? E nós temos ainda o afastamento do preso de determinados locais, que não seria própria a presença do preso naqueles locais. O afastamento do preso de determinadas pessoas. O afastamento do preso de determinadas funções, às vezes função pública, deveria ser afastado. E privada também? A empresa privada pode ter algum caso? Poderia... Não, é questão privada do seu trabalho, não. Porque o trabalho é da essência, da formação do preso. Nós podemos afastar o preso do trabalho, mas de uma função pública, sim. Monitoramento eletrônico, a tornozeleira, pode ser usada também nesse sentido? A tornozeleira, o monitoramento eletrônico também poderia ser usado como uma alternativa daquela prisão cautelar. São medidas para evitar, digamos assim, o encarceramento, a restrição da liberdade. Exatamente, porque a prisão cautelar precisa ser vista como exceção. A regra é o acusado responder ao processo em liberdade. E o fundamento principal desta nova lei é que nós não podemos considerar a prisão cautelar uma antecipação de pena, porque até o momento o acusado ainda não foi julgado. Não se sabe se ele será condenado ou absolvido. Isso é muito importante esclarecer à população. Nem todas as denúncias encaminhadas ao Poder Judiciário são procedentes. Muitas são improcedentes, havendo casos, então, de absolução, porque nós temos que fazer esse divisor. É ainda uma fase preliminar dessa prisão, é uma prisão provisória, e ela tem que ser entendida assim, ou seja, o acusado ainda não foi julgado. Isso pode deixar passar impressão, uma sensação de impunidade para a sociedade ou não? A questão da impunidade está sempre ligada à questão da criminalidade. Eu vejo que pode passar, em um primeiro momento, esta sensação de impunidade. Mas o mais importante é que a população tenha o conhecimento de que não se pode antecipar a pena. Não se sabe, antes de uma sentença proferida, se o acusado foi condenado ou absolvido. Como nós temos visto aqui no Brasil, condenações, entre aspas, dos acusados, antes mesmo do julgamento pelo Poder Judiciário. Isso se trata até de um princípio constitucional que, desde 1828, a Constituição já estabeleceu essa norma, essa orientação. Não tem dúvida. É a efetivação da presunção de inocência. O que é importante ressaltar é que, com a alteração legislativa, nós precisamos acelerar o julgamento dos processos criminais. Porque nem todos os presos provisórios vão alcançar essas medidas cautelares. Muitas vezes nós temos realmente o fundamento para a prisão preventiva. Muito bem. Exatamente esse é o ponto. Eu gostaria que você deixasse para o próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo explicando para a gente quais são os critérios para concessão, quem merece a medida cautelar ou a prisão preventiva. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto